Muito bem, então estamos de volta para segmentar sinais, certo? Era uma vez um sinal que precisava ser segmentado, por exemplo, este aqui. Puh, estava assim, feliz e contente, pum, aparecia um pedaço aqui, tinha um nóis, e depois ele voltava para o seu estado atual, e depois subia de novo, e subia de novo, voltava, voltava, subia de novo, subia de novo, voltava, voltava e pronto. Pode ser assim o sinal? Esse é o nosso sinal, deixa eu botar aqui, ele está em X. Esse aqui é o nosso sinal, esse aqui é o nosso Y, que é a intensidade do sinal, como eu já disse, esse aqui é o nosso X, que são as nossas coordenadas genômicas. Se o seu segmentator deu certo, ele vai mostrar um breakpoint aqui, outro aqui, um 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 aqui, e só. Então, em princípio, e se você tem um segmentator que acha sinal versus não sinal, ele também põe um aqui, e um aqui, tudo bem? Mas eu vou voltar. Então tá, esses são os breakpoints que você deveria ser capaz de achar. Um dos métodos clássicos que existem para a gente encontrar breakpoints e sinal desse tipo, ele é importado da área de análise de imagens. Quando você tem uma imagem, imagina que você tem uma imagem, que tem, sei lá, uma florzinha, assim, uma florzinha, não, florzinha, assim não dá, tem que ser, um solzinho, ó, um solzinho, solzinho de criança, tá vendo? Solzinho. No meio de uma imagem. E você quer segmentar esse pedaço. Não, mas o solzinho não pode ter esse resquício, senão vai ficar difícil. Vamos supor que o solzinho seja só uma bolinha, tá bom? Só uma bolinha, esse é o solzinho, aí a sua casinha, manja? Aí você desenha a casinha, aí você desenha o papai e a mamãe, manja? Aí tem a portinha, tá, beleza. Deixa a chaminé assim, e aí... Aí você quer segmentar essa imagem. Segmentar essa imagem seria separar o fundo dos elementos principais. Então, de alguma forma mágica, o seu programinha tem que ser capaz de fazer uma bola aqui, e tudo bem, separar todo o resto, tá vendo? Fazer um... Separar essa forma aqui, de quanto que ele conseguiu pegar a fumaça também, coisa desse tipo. E separar tudo, separar isso aqui do resto, tá vendo? Vamos esquecer por enquanto as partes internas da figura. Vamos supor que ele queira fazer um negócio desse tipo. Então ele segmentou a imagem. É o que a gente quer fazer também, só que em vez de fazer 2D, a gente vai fazer um D, que é nesse sinal aqui. E uma... Voltando, voltando... Uma técnica clássica de se fazer isso é a técnica do... Da convolução. Quer dizer, nós vamos usar a convolução pra... Como ferramenta matemática pra conseguir fazer isso aqui. O negócio é o seguinte. A ideia é simples. Imagina que você, senhorita, andando aqui. Desse ponto pra esse ponto, o que aconteceu de muito interessante? Ele deu um salto. Pense na derivada do sinal. Lembra da derivada? Eu vou fazer aqui pra baixo um sinal um pouquinho menos... Menos crazy. Imagina que o sinal fosse assim. Uma coisa mais light, tá bom? O que aconteceu daqui pra cá? A derivada do sinal aumentou bastante, certo? Porque até aqui, a derivada era pequena. Theta. Eu vou colocar Theta como sendo o ângulo da derivada aqui. Aqui, pequena. E, de repente, quando chegou aqui, vum! Você percebe que o Theta ficou grande? Deu pra imaginar que esse ângulo aqui, que era pequeno, de repente ficou grande? Aí, depois, quando chegou aqui, ele voltou a ser pequeno. Imagina vários... Pequeno no sentido de, tudo bem, não é zero, não precisa ser zero. Zero só se for um platô, como a gente bem sabe, né? Mas, é pequeno em relação a esse aqui. Então, o truque seria o seguinte. Se eu conseguisse calcular a derivada ponto a ponto do meu sinal, eu poderia tentar identificar qual é o ponto tal que a derivada passou a ser muito grande. Aqui ficou melhor. Passou a ser muito grande, onde grande precisa ser definido. Ou seja, teve um pulo no sinal. Tudo bem? Mas as regiões com noise, ele não vai... Então, só que tem o problema do seguinte. Esse noise, se eu fizer isso, ele vai... Vamos ampliar isso aqui. Vamos pegar um pedacinho desse aqui. Vou pegar um pedacinho desse aqui e trazer ele pra baixo. Se eu fizer só isso, ele vai achar aqui... Tudo bem, aqui tinha um Theta gigante, né? Quase 90 graus. Mas, ele também vai achar aqui, né? Quando cair daqui pra cá, ele vai falar... Nossa, como a derivada mudou também. Vai ser tudo isso aqui. Vai ser grande também. E aí, ele vai botar o breakport aqui. Ou, quando ele voltar aqui de novo... Ops. Quando ele voltar aqui de novo... Não, peraí. Quando ele voltar... Ops. Quando ele voltar... Ops. Quando ele voltar... Quando ele estiver aqui e achar que agora tem que ir daqui pra cá, Ele vai... Vum! Botar outro Theta gigante também. Ele vai falar... Nossa, aqui tem outro breakpoint. E a gente vai ter o mesmo problema de antes. Então, só a derivada não resolve. Não resolve o problema todo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um jeito de filtrar... Esse noise todo. E aplicar a técnica da derivada de uma coisa assim. Smooth, bonitinha. De modo que, se aqui tivesse um... Vou botar em amarelo, porque ele aparece menos. Se aqui tivesse um monte de noise, está vendo? De alta frequência. Alta frequência em relação ao X. Essa diferença aqui, está em uma frequência bem maior do que essa daqui. Bem menor do que esse que está em alta frequência. Então, se a gente tivesse um jeito de filtrar... Filtrar as variações em Y, que são de alta frequência, que acontece... Por exemplo, acontece para cima, para baixo, para cima, para baixo toda hora. Se a gente conseguisse filtrar isso e aplicar a derivada somente naqueles pontos... Somente num perfil de sinal que não tem isso... Talvez esse método funcionasse. Porque aí a gente não ia recair no problema de ficar achando que a derivada aqui é alta, aqui é alta, aqui é alta. Tudo isso aqui, a derivada é alta também. Mas o que a gente quer é aqui. A gente quer a derivada aqui. Note que em nenhum momento eu falei qual é o tamanho desse jump. Apenas falei do ângulo que ele faz. O ângulo θ aqui pode ser até menor do que um dentro do ruído aqui. Mas se eu conseguir filtrar de alguma forma isso aqui, é como se eu tivesse feito um negócio assim, ó. Vum, 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 vum. E aí analisasse isso, né? Mas vamos com a regressão forte. Mais ou menos, mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer diferente. O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos passar o filtro no sinal e depois passar a derivada. Só que nós vamos fazer isso tudo ao mesmo tempo. Essa é a técnica que o pessoal chama de laplaciano da gaussiana. Não é log no sentido que você está pensando. É o laplaciano, laplaciano. Vamos aqui, vai aparecer aqui. Espera aí, vamos lá para baixo. É o laplaciano, laplaciano da gaussiana. Que é passar um filtro no sinal para tornar ele mais... Com menos ruído. E depois fazer a derivada. É como se fosse isso, tá? Nós não vamos fazer isso que você acabou de falar. Mas é como se fosse isso. Nós vamos fazer de um outro jeito. Mas é como se fosse você pegar e fazer assim. Como se fosse isso. E aí depois você aplica a técnica da derivada para achar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E sucessivamente. Mas não é bem isso. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... A técnica é a seguinte. Bom, vamos fingir por um momento que é isso aí que você falou que nós vamos fazer. Tá? Aí depois eu te mostro como é que a gente vai realmente fazer. Que é só uma mudança. É uma mudança em cima disso. Um momentinho só. Então, como eu estava falando, a gente vai... Vamos fingir por um momento que é isso que nós vamos fazer. Que o que você sugeriu é o que nós vamos fazer. Que nós vamos filtrar o ruído. E depois derivar. Não é isso que nós vamos fazer, mas é quase. É equivalente. Esse aqui é mais fácil de entender o que está acontecendo. Depois a gente faz o que a gente realmente vai fazer. Bom. Então vamos supor que você quisesse... Vou até copiar aqui. Ficou tão bonitinho esse aqui. Vou copiar daqui direto. O sinal. Vamos supor que você precisasse fazer um filtro aqui. Um filtro clássico. Bem conhecido na área de imagens que é o que a gente vai usar. É o filtro gaussiano. Você já ouviu falar de... De... Blur. De... Como é que é isso em português? De... Borrar. Você tem uma imagem lá. Vamos fazer de novo a nossa imagem do... Então vamos pegar a nossa imagem aqui do... Do solzinho. Imagem clássica das crianças. Um solzinho com a casinha, papai e mamãe, etc e tal. Muito bem. Quando você passa um filtro que borra... Ou... Será que é o dedinho? Será que é o dedinho? Quando você passa um filtro que borra... Olha só que legal. Ele borra. Na verdade acho que não é bem isso. Isso aqui parece que você está sujando a coisa. Eu queria só borrar, tá? Mas acho que deu para entender a moral da história. Quando você faz isso aqui, ó... Você... Não, não ficou muito bom não. Tá. Mas quando você borra a imagem, você basicamente está fazendo um filtro... Um filtro que pode ser o gaussiano. Mas você está fazendo o seguinte. Vamos pensar um filtro sem ser o gaussiano. Vamos pensar um filtro mais simples primeiro de, sei lá, média. Você tem o valor dos pixels. Na verdade em vez de pensar em pixels, já vamos pensar direto no nosso problema aqui. Você tem o valorzinho do sinal. Estou ampliando, tá? Esse valor aqui, em vez de ele ser esse valor aqui, ele vai receber uma média de alguns vizinhos. Ele vai receber. Ele vai mudar, não é? Ele vai se tornar o valor que estava aqui, mas ele vai olhar uma janela em volta, por exemplo, daqui até aqui. Vai fazer a média de todos esses valores aqui. De todos esses valores aqui. E vai se transformar. Em vez de ele ficar esse ponto, ele vai ficar a média de todos esses pontos. Percebe que ele vai dar um smooth nisso aqui? Esse cara aqui vai cair mais pra cá. Provavelmente tem um cara pra baixo, outro pra cima. E assim sucessivamente. Aí no próximo ponto, o cara, sei lá, no próximo ponto ele anda pra direita. E faz isso de novo. Vamos já pra cá direto, pra gente não ter que desenhar tudo aqui no meio. Vamos supor que chegou a vez desse cara. Esse ponto aqui, se todo mundo estiver assim, ele vai mais ou menos ficar do jeito que estava. E assim ele vai fazendo um smooth, vai fazendo um alisamento. Se você passar essa janela de média, se essa janelinha rosa ficar andando no sinal inteiro, ficar deslocando pra direita, mexendo sempre nesse ponto, ele vai alisar, centrar, a janela está centrada nesse ponto. Ele vai alisar esse ponto e quando ele for andando, lógico que nós estamos falando de um outro sinal auxiliar. Não vai alisar esse e já virar pro lado e fazer de novo, né? Nós temos que... O resultado do alisamento sai aqui embaixo, certo? Não vai alterar esse ponto e daí depois fazer com esse aqui, já com o ponto da esquerda já alterado. Lógico que não. Você vai fazendo um paralelo numa coisa aqui do lado. O sinal alisado ficaria pra cá, assim. Porque esse ponto agora ele leva em conta os outros vizinhos do lado, fazendo uma média. Do mesmo jeito que a gente faz uma média, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Passar uma janelinha gaussiana. Em vez de simplesmente nessa média, em vez de simplesmente nessa janela eu quero fazer uma média, nós vamos fazer... Fazer... Uma janela que é uma gaussiana. Então, nesse ponto aqui... Vou fazer vermelho aqui, ó. Aqui é um ponto mesmo. Nesse ponto aqui, ele vai receber... Em vez de receber uma média simples de todo mundo que vai do lado, ele vai receber uma média ponderada por uma gaussiana. Nossa, essa gaussiana ficou ruim. Uma gaussiana... Isso, melhorou. O valor que ele tem vai ser o que tem peso máximo. A média... O valor dos caras do lado vai decaindo de importância conforme uma gaussiana. Você precisa definir uma janela. Vamos supor que seja a janela 3. Então, você tem 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. O valor da média é como se fosse uma média ponderada mesmo. É, sei lá, receber YI dividido por sua montagem de... Como se fosse uma média ponderada. Só que o valor das ponderações vai como uma gaussiana em vez de ser simplesmente pegar todo mundo com o mesmo peso. Então, o do meio tem um peso maior, vamos chamar isso de 100%. Não, se for 100% vai ser esquisito porque a soma vai dar mais que 100%. Vamos supor que esse aqui seja o valor máximo, sei lá, peso 10. Aí, esse cara que está aqui do lado, ele recebe um peso diferente. É o mesmo que esse, aliás, porque a gaussiana é simétrica, certo? Esse recebe peso, sei lá, 5, faz de conta. Esse aqui recebe peso 2. Esse aqui recebe peso quase 0, 0.5. E o resto é tudo 0, porque a gaussiana, apesar de ir de menos infinita, mais infinita, chega uma hora que ela é totalmente irrelevante, certo? Então, se a janelinha for de tamanho 3, mais ou menos... Vamos supor que daqui para cá ninguém recebe peso nenhum e daqui para cá ninguém recebe peso nenhum mais, tá? Fica uma coisa desse tipo. Então, o valor desse cara aqui passa a ser ponderado com os do lado, só que ponderado de uma forma especial, não simplesmente todo mundo valendo a mesma coisa. É igualzinha a ideia da janelinha que faz uma média, só que é uma média ponderada que faz uma média gaussiana. Esse é um tipo de filtro. Então, você vai passando essa gaussiana ao longo do sinal e gerando um sinal novo. O sinal novo vai ser uma coisa smoothed. Se você fizer isso nas imagens, o resultado é um borramento. Porque você tinha, sei lá, uma paredinha lá. Você tinha o seu solzinho. Era assim, certo? Tinha uma parede aqui do solzinho. Faz de conta que você está chegando bem perto. Quando você aplicar esse pixel aqui, a gaussiana, vão entrar esses valores zero aqui. Então, quando chegar a vez desse ponto aqui, que é zero agora, ele vai ter uma gaussianinha aqui. Ops, vamos fazer de outra cor. Quando chegar a vez desse ponto aqui, que agora é zero, a hora que você puser uma gaussianinha nele aqui, vai entrar gente não zero. Então, o valor que está aqui, por pior que seja, ele não vai ser mais zero. Vai ser maior do que zero. É como se você estivesse expandindo essa borda do amarelo mais para cá. Mas só que não vai ser amarelão. Vai ser um amarelinho light. Porque era zero antes, esse aqui é amarelão. Fazendo uma média, mesmo que seja gaussianinha, esse aqui vai ser um amarelinho, menos amarelo do que o amarelo que está aqui. Então, é a mesma coisa que se estivesse borrando, está vendo? Faz sentido? Vamos chegar mais perto. Está vendo? É bem isso que está fazendo mesmo. Que vai diminuindo, vai ficando smooth, em vez de ficar um negócio, pá! Uma barreira. E isso em imagens... Ops, como é que eu falto? Em imagens, o resultado de fazer esse filtro é borrar. Mas no nosso caso aqui... Ah, mas isso também tira noise, né? Porque vamos supor que você tenha um... Borra, é verdade, mas também some com noise. Vamos supor que você tenha uns pixels nada a ver. Que foram ruídos. Quando passa... No caso da imagem, a janelinha é 2D, certo? No nosso caso, a janelinha é 1D, mas no caso da imagem, a janelinha é 2D. É um quadrado, assim, certo? Quando ele passar um quadrado desse tamanho aqui, esse pixel que era amarelo, quando chegar a vez dele, esse pixel que era amarelo, quando ele for... Quando o valor novo dele, que leva em conta as vizinhanças todas, for atribuído, provavelmente ele vai diminuir pra caramba de intensidade, porque a maioria esmagadora do lado é zero. Então, ele já era amarelinho, ele passa a ser praticamente branco. Se você apelar mesmo no filtro, ele vira branco mesmo. Ou quase branco. Faz sentido, não? É por isso que serve como filtro de noise. Ele borra por um lado, mas por outro lado ele some com esses pequenos... Essas pequenas flutuações. No nosso caso, que é 1D, isso é uma técnica clássica de imagens, que não foi a gente que inventou, infelizmente. Já tá aí na praça faz tempo. Então, quando você passar a sua gaucioninha nesse sinal, em princípio, isso tudo aqui vai ser esmutado. Vai ser alisado. Porque às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce. Em média, mesmo gaucionamente falando, deixa eu colocar de outra cor pra aparecer. Mesmo gaucionamente falando, ele vai ficar... Tô exagerando que vai ficar... Não vai ficar assim bonitinho, horizontal, claro. Depende do sinal aqui. Mas, em princípio, ele vai fazer com que esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce seja anulado. Pra direita e pra esquerda. Mas esse aqui, não. Esse super pulo, não. Tudo bem que quando chegar a vez desse cara aqui... Quando chegar a vez desse senhor aqui, ele vai considerar esses e esse. Então, talvez... E quando chegar a vez desse cara, ele vai considerar aqui e aqui. Então, vai ficar uma coisa mais assim, tá vendo? Ele não vai cair tão abruptamente, porque justamente você... Quando você tava calculando esse cara aqui, você levou gente na direita em consideração e gente na esquerda em consideração também. Então, é natural que aumente o valor dele se tiver esse platô aqui em cima. E mesma coisa pra esse aqui. Mas, na hora que você for fazer a derivada... Ela continua tendo uma derivada alta aqui, entendeu? Mesmo não sendo tão alta quanto era antes. Mas ainda é alta pros padrões do resto. É isso que nós vamos ver funcionando. Faz sentido ou não? Só que não é isso que a gente faz na prática. Ah, antes disso, deixa eu contar outra coisa. Como chama esse processo todo? Chama convolução. Eu já vou falar de convolução. Então, o que nós vamos fazer é convoluir... Convolução. Nós vamos convoluir uma gaussiana... Ups, não ficou bom. Nós vamos convoluir uma gaussiana... Com o sinal. Se você tem um sinal arbitrário, o seu, Sinal em questão, E aí você vai convoluir ele com uma gaussiana. O resultado dessa convolução é justamente o sinal filtrado. A convolução é uma coisa muito mais poderosa do que segmentação de sinal ou só em sinal. A convolução é um negócio genérico, é um procedimento matemático mais geral do que só em imagem. No caso de imagens e filtro, a gente sabe que fazer esse filtro que a gente quer é o processo de convolução. Mas a convolução serve para muito mais coisas. O que é uma convolução? Convolução, vamos supor, sei lá, pode ser feita com duas funções. Não precisa ser sinal, tá? Então vamos supor uma convolução de um sinal X de T. O símbolozinho que as pessoas usam em geral é a estrelinha, o vezes. Essa estrelinha é o símbolo tradicional para a convolução. Pode ser qualquer símbolo, tá? Mas em geral é esse símbolo aqui. Vamos supor que você quer convoluir X com Y. Então o que é a convolução? Nada mais é do que X... Deixa eu pegar a minha colinha. Como é que é mesmo? Ah, isso. Então, você tem um X de T vezes um Y de T menos Tau. E aí você integra tudo isso em D... D quem? DT. E vai de menos infinito a mais infinito. Basicamente é isso. É uma formulinha. É um procedimento não trivial. É que nem somar, dividir, multiplicar, só que é um pouco menos trivial. Só isso. E A é muito, muito, muito útil. Essa operação para muito, muito, muitas coisas. Vamos só checar na internet se a gente acertou mesmo a formulinha. Convoluída. No caso, duas funções. É. Não, mas é sempre assim. Convolução é uma operação definida para duas funções. Convolução. Vamos ver se eu acertar. Ah, que no nosso caso está representado por um sinal. É, mas podia ser qualquer função. Exatamente. Olha que legal. A convolução dessa caixinha no outro sinal. Gerando o sinal convoluído. O sinal convoluído é esse triangulinho preto. Está vendo? Mas espera aí. Antes da gente ficar viajando, vamos ver se eu acertei a formulinha mesmo. Senão não adianta nada. Ah, errei. É DTAL. Errei. É DTAL. Você está convoluindo em relação a TAL. Muito bem. Está vendo? Então, aí você fala, mas, 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 calma, calma. Vamos primeiro aceitar a definição. A definição é essa. Então, a convolução é uma coisa assim. Você pega o sinal, pega o outro sinal menos um intervalo e integra em relação a ele. Então, você está integrando em relação a esse aqui. Está vendo? Não é em relação a T. Então, o resultado final desta integral aqui vai ser uma função de T. Opa, espera aí. Esse era... Ah, não. Então, estava certo. Espera aí. Porque esse aqui é TAL, não é T? Esse é TAL. Eu já devia saber isso de cabeça. Esqueci. É assim. Então, tá. Você entra com essa função. Então, está vendo que essa aqui é uma variável. Essa é a mesma. Essa é a mesma. E esse aqui é T. Então, o resultado dessa integral... Isso aqui é infinito. O resultado dessa integral é uma função de T. Que T não é o que está sendo integrado aqui. Entendeu? O que está sendo integrado é a função TAL. A intuição disso é justamente o que mostra nessa figurinha aqui, né? Ó. Ele está mostrando... Vamos ver se dá para o maior. Não, mas aí não mexe. Mexe sim. Está vendo? Ele está fazendo a convolução entre o sinal F e o G. Na verdade, o F é uma caixa. É um sinal que faz 0, 0, 0, aparece e faz assim. E o G também é uma caixa. Também é um... Por isso que... Está vendo? É o mais simples de tudo. É uma caixa também. E a interpretação daquela integral é justamente esse filminho aqui que ele está mostrando. Porque em cada instante... Quando você está fazendo essa integral, você está calculando a área. A área da curva... Você segura um T. Para um dado T fixo, você faz essa integral. Então, é a área com um dado T fixo. Aí, quando o T andar, você faz essa área de novo. E assim sucessivamente. Para vários T diferentes, é como se fosse... Por isso que o resultado disso aqui é uma função de T. Porque é como se tivesse uma área dessa para cada Tzinho desse. E aí, você gera uma figura no final. Quer dizer, é a área para cada T. Então, você acaba gerando uma função de T. Que é o que ele está mostrando aqui na linha preta. Está vendo? A linha preta é o resultado dessa... Dessa convolução de F com G. Ele já está mostrando em vermelhinho o G de T menos tal. Para você ver a coisa andando. Então, esse gráfico aqui é a área. Você vê que a área aumenta e depois diminui. Dá para ver intuitivamente que a área aumenta e depois diminui. Vamos ver de novo. Por enquanto, a área é 0, 0, 0. Então, nesse ponto, é tudo 0. Aí, a área... Dá para parar? Aí, quando chegou aqui, a área amarela apareceu. Então, começou a aparecer. Quando chegou aqui, a área foi o máximo. Quando um estava em cima do outro. Aí, depois começou a voltar de novo. Então, a linha preta é o resultado da convolução desses dois quadrados. Ou seja... Vamos de novo. Se tiver um sinal assim. É que eles chamam de F. É, claro. Um sinal assim. Que é o G. O resultado F convoluído com G. É assim. Você fala... Ui, como assim? Olhando assim, não dá para saber. Mas quando você pensa com calma e vê o que está acontecendo. Interpreta. Isso aqui não precisa. Nada desse filminho. É só você interpretar e pronto. Você não precisava disso. É uma formulinha. Faz aí e pronto. Mas ela tem uma interpretação intuitiva. Para você entender o que está acontecendo. E para te ajudar a fazer o algoritmo também. Adivinha como é que vai ser para calcular. Vai ser tipo aquele filminho. Quando você for fazer um algoritmo de verdade. Mas aí, em princípio. Tem um sinal. Tem outro sinal. Você fez uma operação. Acabou. Não precisa ter essa coisa. Essa intuição por trás. Mas nesse caso, tem. Isso com isso. Dá isso. Lógico que se isso aqui fosse... Se F fosse assim. E G fosse assim. Você não ia. E ia adivinhar como é que fica a resposta. Você ia ter que fazer e pronto. Que eles estão mostrando em um caso intuitivo. Onde você consegue acompanhar o que está acontecendo. Essa integral aqui. Para cada T. É uma área. Aqui era zero. Aqui é zero. Aí aqui é alguma coisa. E ele vai para cada T. E vai plotando quanto dá essa área. Faz sentido? Quanto eles estão... Quanto eles estão... Qual que é a interação entre eles? A convolução. A convolução nesse caso. Faz sentido ou não? Eu já sei se tem mais exemplos. Ah, olha. Esse aqui é diferente. Vamos ver esse aqui. Mesma ideia. Está vendo? A linha preta representa a área amarela. Para cada instante T. Então é zero, zero, zero. Porque eles não estão encostando. Aí nesse instante T eles encostam. E aí a quantidade amarela é o que está plotado aqui em preto. E assim vai... Então o resultado final da convolução de um sinal... Deixa eu ver a cara deles. De um sinal... Ah, isso aqui não ficou legal. Porque F... Ah, então peraí, peraí. Vou mudar a anotação. Senão depois você vai se confundir. Isso aqui não é F. Como se fosse X e Y dando... Certo? X e Y dando um F no meu exemplo. Porque no Wikipedia está diferente. Ele chamou de F e G dando sei lá o que. Eu estou chamando de X e Y dando um F. Então não vai se confundir. Ele está falando o seguinte. Se o sinal for assim. Um é assim. E o outro é assim. O resultado dessa convolução dá... Uma coisa... Assim. Lutz, como é que você sabe? Porque você vai lá e faz isso. Algumas são intuitivas. Outras nem tanto. Olha só o lance do... Do borramento, né? Era um quadrado. O quadrado é como se fosse uma média, né? É como se eu tivesse falado... Esse aqui é como se fosse uma média. Lembra? Que você está... Uma média ponderada. Onde você pega todos os vizinhos, sei lá... De tamanho W aqui. Tamanho W não. É, tamanho W. Uma janela de tamanho W. E você diz que todos vão valer igual. Depois é 0, 0, 0 para todo mundo. Certo? Daqui até aqui vai todo mundo entrar igualmente. Nos pesos. E aí você aplica isso aqui. Olha só. Esse pedaço aqui que caía de... Que ia de 0 até sei lá quanto. Agora ficou assim, tá vendo? Por quê? Porque quando eu estava nesse ponto T aqui. Ele levou em conta os vizinhos. Para criar um novo. O vizinho aqui era grande. O outro era 0. Em média dá alguma coisa. Quanto mais para a direita ele vai. Mais esse aqui vai pesando. E menos esse aqui vai pesando. Então vai aumentando. Aí chega aqui e ele cai. Bem parecido com esse sinal. Aliás, bem interessante isso. Não precisa ser assim. Faz sentido ou não? Agora pensa. Pensa no nosso gaussiano então. Você tem alguma coisa que... Em vez de ser... Não. Pensa quadrado. Quadrado. Se você fizer convolução com um sinal qualquer. Ups. Com um sinal qualquer. Vamos supor que ele seja assim. Ele vai basicamente em cada um dos pontos. Mas aí eu vou botar um nóis aqui. Ele vai... Quando você passar isso em cima disso. Basicamente fazer em cada ponto. A média cruz do lado. Média igualmente. Porque você falou que era uniforme. Aqui está vendo? Você falou que era quadrado. Então média igualmente. Que eu digo é o mesmo peso. Então quando tiver aqui nesse instante. T aqui. Ele vai aplicar esse cara aqui. Nesse outro aqui. Então vai simplesmente pegar e fazer um médium. Dessa janela. É um jeito chique de falar que cada ponto vai receber a média dos vizinhos em volta. Só que é fácil a interpretação nesse caso. Porque esse aqui é um quadrado. Mas e se não fosse um quadrado? Aí começa a ficar mais legal. Que é o nosso caso da gaussiana. Se for uma gaussiana em vez de... E se for uma gaussianinha em vez de ser um quadrado? Também dá, né? Só que agora o resultado vai ficando menos intuitivo. Certo? Se tiver um negócio assim. É a mesma coisa. Ele vai fazer um... O sinal final vai ser uma coisa assim. Dependendo do tamanho da janela que você põe. Mais gente para o lado ou para o outro é considerado. Em relação... Se você botar uma janela enorme. Ele vai transformar isso aqui em uma coisa assim. Certo? Se você puser uma janela gaussiana enorme. Ele vai transformar isso aqui nisso aqui. Filtrou demais. Se você colocar uma janela pequena. Ele vai fazer assim só. Vai filtrar quase muito. O lance está em descobrir qual é o tamanho dessa janela aqui. Para ficar do jeito que você quer o resultado final. Na verdade... Então quando a gente convolui o nosso sinal com uma gaussiana. A gente na verdade... É como se fizesse aquela integral escrota. Mas... Não, não. Você está fazendo. Você vai fazer. Quando você convolui. Você está fazendo aquela integral. Convoluir. Essa operaçãozinha aqui. É fazer. Essa operaçãozinha aqui. O asteriscozinho. É só um... É só um resumo. Você não... É só um... Um shortcut para você não ter que escrever isso aqui. Você está fazendo essa operação aqui. Não se iluda. Você está fazendo. X de tal. Agora eu acertei. Y de T menos tal. Integrado sobre tal. Mas o resultado dessa integral é a mesma coisa que você explicou antes. Que é... Por exemplo, eu pego o meu sinal e aplico uma gaussiana. Então nesse ponto eu pego... Esse ponto vai valer... Isso. Vai valer... O resultado dessa integral é equivalente àquela operação que você mostrou antes. Eu queria... Que ele considera um pouquinho... É... Eu que... Isso mesmo. Se você não soubesse nada disso e eu te contasse... Ah, um filtro é uma coisa que faz assim... Blá, blá, blá... Você estaria fazendo uma convolução sem saber. Pois é. Mas a convolução é mais poderosa do que isso. Entendeu? É como se você falasse assim... Ah, um filtro é um caso particular de... Não. Um filtro pode ser escrito como se fosse uma convolução. Além de outras coisas que a convolução faz, ela também descreve o filtro. Porque se eu montasse... Você precisava saber isso. Porque se eu montasse um script da primeira forma que você explicou até agora... Você estará fazendo uma convolução. Só que daí vai ficar uma coisa específica da Gaussiana. Agora, se eu faço um script com a convolução usando essa integral, vai depender dos... A função que eu quero convoluir, né? Sim. Na verdade, verdadeira mesmo... Isso aqui é tão manjado que você não vai precisar fazer um script. Certamente existe um convoluir aí pra mim. Qualquer linguagem decente tem que ter um faz aí a convolução pra mim, né? Não vamos supor que você estivesse programando você mesmo. Você implementar essa integral aqui... Seria uma coisa que você adicionar no seu cinto de utilidades e usar em particular para fazer filtro de sinal ruidoso. Ou resolver equações diferenciais, que não é o caso agora. Mas serve também. A convolução é um negócio muito mais legal do que você imagina. Mas é que pra gente, a gente só vai usar pra fazer filtro. Aí, mas vamos supor que você fez isso, tá bom? Feito isso, faz de conta que magicamente tudo deu certo e você já fez. Então você tira o sinal... Vou até pegar aquele sinal que tava bonito. Esse... Opa! Já tá aqui. Então vamos supor que você fez tudo isso e magicamente... Uf! Depois de convoluir com algo que eu vou chamar de... Sei lá... De G. Posso chamar de G. Convolui com G de T. Um G de T qualquer. Você obteve um sinal que é parecido, mas não é igual. Nós estamos indo em frente no nosso problema de segmentação, tá? Vamos supor que isso aqui já foi feito. Puf! Feito. E aí você convoluiu com uma função G que você achou que era um filtro adequado. E você obteve o seguinte sinal resultante. Uma coisa assim. E... Ah, essa cor não dá. Vou fazer vermelho. Você obteve uma coisa assim. Pode ser? Esmutada. Agora vamos trabalhar em cima do negócio vermelho. Agora... Uma vez feito isso, adeus sinal real, sinal original. E vamos trabalhar só com o vermelho. É, deu pra entender, né? Preciso apagar tudo? Talvez dê pra selecionar alguma coisa. Selecionar o azul. Será? Ah, tá. Para aí. O pessoal de casa não quer que a gente fique descobrindo como é que faz. O que ele falou é que talvez dê pra selecionar só o azul e falar some com o azul. Isso seria bem legal. Depois eu vou descobrir como é que faz. Pronto, pronto. Faz de conta que só sobrou o vermelho, tá? Adeus azul. Adeus, azul. Muito bem. Agora esse é o nosso sinal. Esmutado e bonito. Voltamos à questão da derivada, certo? Se eu tiver nesse ponto aqui e calcular a derivada, vai dar um negócio assim. Se eu tiver nesse ponto aqui e calcular a derivada, vai dar uma coisa gigante assim, certo? Se eu voltar aqui, aí já não vai ser... Ops. Não vai mais ser tão grande assim, né? Vai ser um tetinho pequenininho. E assim sucessivamente. Se eu conseguisse, então, plotar a derivada, se eu calcular a derivada e plotar ela, eu vou ter alguma coisa do seguinte tipo. Dá um de zero, dá um de zero, dá um de zero. Aí começa a aumentar. Aumenta, certo? Vai aumentando esse ângulo, vai aumentando, até que depois, quando chega aqui, ele volta a descer de novo. Não volta. Aí volta a descer de novo, zero, 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 zero. Zero entre aspas, tá? Aproximadamente zero. Aí quando chega aqui, ele... Uou! Fica negativo, não fica? Que tá descendo. O tetinho tá pra baixo. Certo? Sim ou não? O tetinho tá pra baixo, faz... Uou! E vai descendo. Até que chega uma hora que ele volta, para de... Para de descer. E volta pro zero. Olha que legal! Você tá vendo o que eu tô vendo? E aí depois ele vem aqui. Quando ele chegar aqui, uou! Vai começar a subir de novo, não vai? E aí vai fazer... Uops! Uou! Mas e aqui? Aí ele vai subir de novo. Uops! E aí quando chegar aqui, ele vai descer. Ele vai fazer... Uou! E aí vai fazer... Uou! 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 Hum! Quer dizer então que eu posso usar isso como método de segmentação? Pode. Se você identificar quem são esses pontos aqui, você acabou de identificar os breakpoints. Pontos onde a derivada aumentou bastante. E é isso que a gente tem que fazer. Mas... Os caras que manjam, e eu já vou antecipar para vocês, como a gente só tem mais uma semana, não vai ficar... O legal seria vocês fazerem isso e depois ver que funciona, mas quase. Mas eu já vou contar direto. Moral da história é o seguinte. As pessoas não fazem isso. Elas usam a seguinte propriedade muito bacana da convolução, que eu vou mostrar para vocês, que é... Cadê a propriedade? Seguinte. As pessoas não fazem isso. O que elas fazem na prática? Elas, em vez de fazer o filtro no sinal original e depois pegar a derivada, elas já fazem o filtro na derivada. Porque diz a lenda que é uma propriedade matemática interessante da convolução. Se você tiver, sei lá, vou chamar de sinal G de T convoluído com sinal H de T, tá? Eu vou tirar esses de T, tá? Para não ficar escrevendo isso toda hora. Eu só vou colocar assim, tá bom? Mas é... Fique sabendo que é um sinal no tempo, tudo bem? Só para facilitar a minha vida. Diz a lenda que se você derivar esse sinal em relação ao tempo, esse é o sinal filtrado, tá? Sinal filtrado. Eu vou insistir. A convolução é muito mais power do que só ficar filtrando o sinal. Ela serve para muito mais coisa. No mundo de segmentação, a convolução serve para isso. No mundo do signal processing, essa é uma utilidade da convolução. Mas ela é muito mais poderosa do que isso. Por isso que ela tem essas propriedades mágicas aqui. As pessoas estudam ela por ela mesma. Não é só para segmentar. Mas na parte de segmentação, ela tem umas propriedades interessantes. Diz a lenda que isso aqui é igual a g convoluído com derivada de h de t. Ou derivada de g em relação ao tempo, convoluído com h. Que tanto faz, né? Esse cara pode ir para cá ou para cá. E a propriedade é a seguinte. Eu vou mostrar isso porque eu tenho isso aqui. É relativamente simples. Imagina que você está derivando isso aqui. Como é que fica isso? A derivada. Vamos botar a definição nisso. Qual que é a definição? Fala aí para mim. g de tal vezes h de t menos tal. Aliás, tanto faz a ordem. Ela é comutativa. Se quiser fazer h, vou chamar de vezes, mas não é. h convoluído com g é a mesma coisa que g convoluído com h. Tanto faz. Você pode trocar isso aqui. Pode colocar o h aqui e o g aqui. Que dá na mesma. Dá para demonstrar isso também, mas isso acho que a gente não precisa. A gente está o d tal. Então, essa é a variável que está sendo integrada. Cadê a integralzinha aqui? De menos infinito a mais infinito. Está ficando meio feio, mas tudo bem. E você deriva tudo isso em relação ao tempo. Muito bem. Isso aqui, você pode... Como o que está sendo integrado aqui em relação a tal e o que está sendo derivado em relação a t, você pode jogar a derivada para dentro da integral. Porque uma coisa está fazendo uma operação em relação a uma variável e a outra em relação a outra. Para esse cara, isso aqui é uma função de t. Eu não sei qual é, mas é uma função de t. E para este cara aqui, isso aqui, você pode derivar... Bom, vamos jogar para dentro e pronto. Senão, vai ficar exageradamente complexo. É lógico, tem umas condições para que as funções não podem ser qualquer uma. Para poder fazer essa mágica aqui, tem umas condições matemáticas que certamente no nosso sinal está tudo bem. Mas se for umas funções patológicas quaisquer, não pode simplesmente jogar a derivada para dentro. Mas no nosso caso, pode, com certeza. Os matemáticos dizem que fica tranquilo, pode jogar para dentro. Então, se eu derivar aqui dentro... É... Derivada de h de t menos tal... De tal. Certo? De novo, por que eu troquei a ordem da derivada com a integral? Elas são variáveis diferentes e as funções que nós estamos lidando são bem comportadas. Elas não vão fazer cagadas. Não vai dar merda se você trocar a ordem. Se elas forem funções nada a ver e tal, talvez não dê para fazer isso. Porque você não pode fazer uma coisa depois da outra. Porque quando você fez a primeira, você sacaneou todas as condições para que a segunda possa existir. Mas esse não é o caso nosso. O sinal é um negócio bonitinho, contínuo, derivado. Que maravilha. Aí você pôs para dentro. Isso aqui, ó... Não sei se você lembra da regra da cadeia, mas... Você tem uma função... Uma função f qualquer... Sei lá, derivada em relação a t. Se você adicionar uma constante qualquer, ela é a mesma coisa. Que a constante não faz. É só você imaginar que... Você tem uma função. Imagina intuitivamente. Você tem uma função. Qualquer. Aí tem a derivada lá. Vum. Se você andar para a direita ou para a esquerda com a função... Imagina que agora ela não está aqui, mas ela está aqui. Ela é igualzinha se ela andou para a direita ou para a esquerda. A derivada nesse ponto vai ser igualzinha, certo? É isso que isso aqui está falando. Se você pegar a função e trasladar ela para a direita ou para a esquerda, a derivada nesse ponto tem que ser a mesma. Se você mudar de escala, não. Se você aumentar, se você, sei lá, esticar para cima isso daqui, esticar para o lado, a derivada não vai ser mais a mesma, cara. Mas se você só andar para a direita ou para a esquerda, a derivada tem que ser a mesma. Se você só pegou o eixo e jogou mais para lá, não vai mudar o ângulo aqui, certo? O ângulo teta aqui continua sendo o mesmo. Faz sentido isso? É isso que isso aqui está falando. Bom, mas se isso aqui é verdade, então isso aqui nada mais é do que integral de menos infinita mais infinita de g de tal. Vou chamar h de galinha de t menos tal de tal. Que é, por definição, g convoluído com a galinha, certo? A galinha é a derivada. Foi só um nome que eu dei, só para não ficar escrevendo isso aqui, ó. Só para não ficar escrevendo isso aqui dentro do ângulo. Percebe que é imediato, não? Isso aqui. Por causa dessa propriedade aqui, ó. Eu posso simplesmente... Escrever este aqui. Como sendo a derivada de h e pronto. Calculado em t menos tal. Só que isso aqui é justamente a definição da convolução. Só que em vez de ser com a função h, é com uma nova função que se chama h linha. Que é justamente a derivada de h. Faz sentido ou não? Não faz sentido? Enfim, depois você assiste várias vezes e vai fazer sentido. Porque isso aqui é realmente básico. Alguma hora você se convence disso. Porque agora está parecendo meio místico, mas é realmente muito simples. É simplesmente você chegar e falar assim. Joguei para dentro. Tá, beleza. Só que isso aqui é igual. A derivada é sempre a mesma. Ah, então... Isso aqui é a derivada de h. Em t menos tal. Puf. Só que isso aqui é justamente a definição da convolução. Numa nova função que se chama h linha. Podia ser... Então, no final você acabou mostrando que a derivada... A derivada de g convoluído com h é a mesma coisa que a convolução de g com a derivada só de h. E se você fizesse exatamente igual, só que jogando a derivada para o outro, trocando de lado, você podia fazer que era g linha convoluído com h. Era exatamente a mesma coisa, só trocando o direito pela esquerda. Isso é importante porque isso faz com que você possa fazer o filtro direto na derivada da... Em vez de fazer o filtro no sinal e depois derivar, você pode fazer o seguinte. Você quer... Você aplica... Você faz o seguinte. Em vez de fazer o seu sinal x convoluído com a sua gaussianinha, para depois derivar, para depois derivar... Que era o que eu estava falando até agora, que é logicamente a coisa mais simples, as pessoas fazem o sinal original convoluído com a derivada da gaussiana. Que aí você já está aplicando o filtro na derivada do sinal. E diz a lenda que isso é melhor em termos de performance do que primeiro filtrar o sinal e depois achar a derivada, você já passar a... Ah, isso também é legal porque a gaussiana é uma fórmula conhecida, a derivada dela é conhecida, então fica uma fórmula fechada que você só tem que aplicar esse nesse e acabou. Em vez de passar o filtro no seu sinal, que é não conhecido, pode ser qualquer, e aí depois derivar ele. Isso aqui já fica uma operação só para a puma. Faz sentido ou não? É uma propriedade interessante da convolução que permite você fazer isso de modo mais prático. Mas então, tá, tá, muito bom. Então vamos finalmente para o que a gente tem que fazer, que é essa nossa segmentaçãozinha. Vamos pegar o sinal. Então nós não vamos fazer isso que intuitivamente era o que a gente estava pensando, que é esmotar o sinal primeiro, esmotar não, suavizar o sinal primeiro e depois pegar a derivada. Os processos são equivalentes, só que isso é mais fácil de entender, se você filtrar e depois pegar a derivada. Mas não é o que nós vamos fazer na prática, nós vamos fazer o que o pessoal faz, que diz a lenda que é melhor. Nós vamos pegar o sinal. Nós vamos pegar o sinal. Ops. Nós vamos pegar o sinal. Convoluir ele. Convoluir ele com a derivada da gaussiana. E isso vai me render um sinal que... Eu vou até botar em cima para ele ficar... Isso vai me render um sinal. É realmente uma pena que não temos tempo. Porque isso é muito bonito. Muito mais bonito do que vocês imaginam. É muito legal. Isso vai me render um sinal que já é a derivada. Então eu vou botar em cima aqui, apesar de não ser a mesma coisa, tá? Já vai ser uma coisa assim... Já vai estar esmutado da gaussiana. Então vai estar assim... Uma coisa que sobe... Depois para de subir... Depois volta para o zero. Aí uma coisa que desce... Depois para de descer e volta para o zero. Uma coisa que sobe... Para de subir e volta para o zero. Porque aqui é zero. Porque está deitado. Deitado igual a zero, hein? Aí depois sobe de novo... Sobe de novo... Quer dizer, né? Aqui da... Na verdade... Esse vai ser maior do que esse. Porque a derivada aqui parece que vai ser maior que essa. Mas eu não sei... Eu estou desenhando meio nas coxas, assim. Aí sobe de novo. Fica zero. Está vendo esse pedaço aqui? Zero. E aí depois cai. Então cai é isso. E volta para o zero. Depois cai de novo. E volta para o zero. Aí depois sobe de novo. Aí sobe de novo. Ah, não. Zero. Ixi. Meu zero que estava aqui. Vem para aqui, senão ficou bom. Peraí, peraí, peraí. Tinha que ser no zero. Então no zero. Faz de conta que eu esqueci o zero. Está aqui. Feliz e contente no zero. Porque a derivada é zero. Está deitado. Aí a derivada começa a aumentar. Ups. Começa a aumentar. Aí depois ela começa a diminuir de novo. Porque o negócio começa a voltar para o zero. E aí volta para o zero. Porque aqui está tudo deitado. Zero. Aí chega aqui e ela começa a cair. Só que para o negativo. Agora ela está caindo. Então ela começa a fazer o uouh e volta para o zero. Porque aqui está tudo deitado. Horizontal é zero. Aí chega aqui e ela começa a subir. Uouh. Sobe de novo. Aí volta para o zero. Mesmo que seja só um tempinho curto. Ups. Ficou bom isso. Mesmo que seja só por um tempinho curto. Está vendo? Aí fica no zero. Aí depois ela começa a subir de novo. Vum. E depois volta para o zero. Porque aqui está horizontal. Vum. Aí chega aqui e ela começa a ficar negativa. Vum. Vum. E assim vai. Até aqui. E adivinha qual vai ser o método de segmentação? Uma vez feito isso. Me dá esse ponto. Me dá esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. Esse são os breakpoints. Esse sinal vermelho já vai estar smoothed. Porque nós fizemos a convolução com a derivada já da gaussiana. E não com o sinal original. Faz sentido? Matematicamente é equivalente você filtrar esse primeiro e depois aplicar a derivada. Mas diz a lenda que é melhor pegar o sinal e já convoluir direto com a derivada da gaussiana. Porque é menos coisa que você tem que fazer. Isso aqui é conhecido. Adivinha quem vai conhecer? Mas a derivada de t é a melhor do sinal. Não. Isso aqui é a derivada da gaussiana em relação a t. É justamente isso que eu estou falando que não precisa fazer. Está vendo? Se você quisesse... É o prontinho ali. É o da gaussiana. É o da gaussiana. Essa que é o que as pessoas fazem diferente. Eu vou repetir. Teoricamente... Não é o que você vai fazer na prática. Mas pensando qual é o procedimento. Você tem o sinal. Você filtra ele. Puff. Ficou uma gaussiana. Está vendo? Com o voluíno com a gaussiana. Filtrou. Ficou vermelhinho. Uma vez tendo o vermelhinho, esquece o azul. Cadê aquele que eu fiz e esqueceu o azul? É esse aqui embaixo. Esquece o azul. Você já tem o vermelho. E aí com o vermelho você calcula. Você faz a derivada ponto a ponto e vai ter um negócio desse tipo. Acha os principais. Pronto. Break points. Acabou. Só que não é isso que a gente faz na prática. Supostamente é exatamente equivalente a isso que eu acabei de falar com... Isto aqui. Pegar o sinal original e convoluir com a derivada da gaussiana. Em vez de convoluir o sinal com a gaussiana e depois pegar a derivada. Foi o que a gente mostrou aqui embaixo rapidinho. Que é equivalente. Derivar. Derivar uma convolução é a mesma coisa que convoluir com um deles dando derivado. Mas é claro que você vai derivar a gaussiana com uma formulinha do que derivar o seu sinal. Daria não é mesmo, mas seria mais estúpido fazer isso. Faz sentido? E isso vai te dar um sinal desse tipo aqui. Esse vermelhinho. Que é de onde você vai tirar os break points. Como vocês já viram em cálculo. Porque eu acho que vocês já tiveram cálculo. Como vocês já viram em cálculo. Existe o seguinte trick. Uma coisa clássica também. Já ouviu falar dessa história de que... Se a primeira derivada é zero e a segunda é positiva é porque é um ponto de mínimo. Se a primeira derivada é zero e a segunda é negativa é porque é um ponto de máximo. Já ouviu falar disso? É o seguinte. Você tem lá a funçãozinha. Aí você calcula a derivada. O que acontece nesse ponto máximo aqui? É justamente o ponto onde a derivada está deitada. Eu vou falar dessa história. Básico de cálculo. Aqui é justamente onde a derivada é igual a zero. Os pontos de máximo são onde a derivada é igual a zero. Mas o ponto de mínimo também, né? Aqui a derivada também está deitadinha. Como é que você sabe que o ponto é máximo ou mínimo? Você deriva de novo. E se for positivo, ele era um ponto de mínimo. Se for negativo, ele era um ponto de máximo. Não. Se for positivo, ele era um ponto de mínimo. Se for negativo, ele era um ponto de máximo. Mas a moral da história é que para achar um ponto máximo de uma função, você vai... Está vendo? A derivada está aqui e vale tanto. Aí depois vale tanto. Quando chega justamente aqui, ela vale zero. Aí depois ela começa a descer de novo. Então, o ponto X estrela, onde existe o máximo, é justamente aquele onde a derivada é igual a zero. Então, você quer achar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, né? Eles são os pontos de máximo. Mas eles são o ponto de máximo da sua derivada. Então, para achar o ponto de máximo da derivada, você tem que derivar a derivada. Ixi. Como é que é? Ó, de novo. Seja uma função qualquer. Qualquer. Nem te falei de onde ela veio, tá? Uma função qualquer. Bum. Como é que você acha os pontos de máximo e mínimo dela? Cálculo básico. Você deriva essa função, f de x, de x, deriva essa função e acha todos os pontos, todos os pontos x estrela, tal, ah não, a estrela já está ocupada nesse momento, x, chapéuzinho, tal que a derivada é igual a zero, certo? Em todos esses pontos, em todos esses pontos, x, vai haver um máximo ou um mínimo. Depois você descobre se é máximo ou é mínimo com a segunda derivada. Só que o sinal que nós estamos querendo achar o máximo ou mínimo já é a derivada de outra coisa. Esse f aqui, ele já é a derivada de outra coisa. Certo? Esse ponto onde você quer achar máximos e mínimos, ele não é... é uma função que, por sua vez, é a derivada de outra coisa. Então, na verdade, para você achar esses pontos aqui, você vai... Vou deixar vocês pensarem. Derivada, derivada. Mas, enfim, uma vez descolado esse sinal, ninguém precisa saber de onde ele veio. Uma vez descolado isso, não interessa. Aí vem cálculo básico, usa e acabou. Ninguém interessa de onde esse f veio. Mas eu já estou te dizendo que esse f veio da derivada do sinal. Então, querendo ou não, ele vai ser a derivada da derivada, mas isso é só um detalhe. Se você fizer um de cada vez... Uma vez que você passou um passo, não interessa de onde veio o outro. Faz sentido isso? Então, a sua missão, se você decidir aceitá-la, é a seguinte. Seja um sinal, você vai... Tick. Chega um sinal. Um track, um sei lá o quê. Um sinal. Você vai convoluir ele com a derivada da gaussiana. Vai obter esse novo sinal, que tem que ser bem parecido. Ele também está na mesma coordenada. Aqui era T. Se aqui fosse T, aqui tinha que ser T também. Certo? Esse novo sinal vai ser uma coisa assim, 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 assim. E aí você vai... Chegou esse novo sinal. E aí, nesse novo sinal, você vai descobrir onde estão os máximos e usar um método de segmentação que diz, bom, meus breakpoints estão aqui justamente nesses máximos. Puf, puf, puf. Se for positivo é porque o breakpoint era de breakpoint positivo, né? Que ia para cima. Se for negativo é porque era breakpoint que ia para baixo. Beleza? E para isso... Então, tem um monte de desafios envolvidos aqui. Adivinha qual é o primeiro? Tá. Este. Como é que faz isso? Divirtas. Acho que hoje não vale, hoje, para objetivos didáticos, não vale simplesmente entrar na internet e perguntar, R, como é que convolui? Eu quero que você faça um scriptzinho que convolua. Eu quero que você faça isso aqui, basicamente. Talvez tem mais exemplos. Senão, não vai ser divertido. Senão, vai ser muito fácil. E aí, depois, você confere com... Olha só. Visual Explicação Visual da Convolução. Acho que hoje você vai ficar olhando esse site por um tempo. Ah, uma coisa importante. A gente fez tudo com o contínuo, né? A gente fiquei falando de integral e tal, mas isso aqui tem uma versão discreta, óbvio. Se você estiver num mundo discreto, onde os tempos são discretos, como é o nosso caso do nosso track, né? Na verdade, você está falando disso aqui, né? Você não está mais integrando. Porque a gente não tem integral de pontinho, certo? Se estiver no discreto, que é o nosso caso dos tracks aqui, da nossa série temporal, isso aqui não é contínuo. São pontinhos aqui, 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 aqui. Então, na verdade, tem uma versão discreta da convolução. Mas é a mesma coisa, só que em vez de integrar uma soma. Mesma coisa. Aí tem outras coisas, circular, blá, 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 que a gente não vai precisar propriedades, né? Davi, que a gente não vai precisar. Olha aqui a nossa propriedadezinha. Se eu soubesse, eu tinha vindo aqui direto. Está vendo? A derivada de uma convolução é a derivada de um convoluído com o outro, ou o outro convoluído com a derivada de um. Tanto faz qual dos dois você quer derivar. Se deriva, em geral, aquele que vai facilitar a tua vida, né? Derivar o sinal não vai facilitar a tua vida, para depois aplicar uma gaussiana. Agora, derivar a gaussiana para depois aplicar no sinal, acho que parece... Mesmo porque derivar a gaussiana é uma formulinha, derivar o sinal não. Porque o sinal é cada... sei lá, não tem uma fórmula para o sinal, certo? Para a gaussiana, a gente tem. Aí tem outras coisas interessantes aqui, mas eu vou deixar para vocês verem sozinhos. Não vale simplesmente chegar e falar, Ei, internet, me dá um script aí que faça a convolução. Tenta fazer você mesmo. Mas vale pegar um script e pelo menos tentar entender ele para fazer o mesmo. Isso aí você que sabe. Eu quero que você implemente uma convolução. E aí vocês veem como vocês vão fazer isso. E aí depois você confere como alguma que existe e funciona, só para ter certeza que você está fazendo certo, né? Mesmo porque nós vamos usar o seu e não vamos usar o da internet. Para realmente fazer isso aqui. E aí uma vez feito isso, se você quiser, mas não precisa. Se você quiser para ilustrar, plotar isso no Genome Browser também, para você ver o sinal e ver que realmente, cada vez que tem esse pico, o negócio realmente faz assim, seria legal, mas não precisa. Se você quiser só plotar o resultado final da segmentation, também serve. Beleza? Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é esse aqui. Senhores, tentem fazer. Não busca direto na internet a resposta. Porque isso aqui é tão manjado, mas tão manjado que tem na internet, claro. Mas tenta fazer. Tá bom? Enfim, acho que por hoje é só. Tchau. Tchau.